Música E a lorão do Anulores de Lima, fulano agosto, dinandinho do Anulores Santolo, Presidente de Comissão Executiva BTLEP, Engenheiro Carlos Peloi dos Reis, acompanha o seu Vice-Presidente de Comissão Executiva BTLEP Ba Assunto Boa Governação no Fortalecimento Institucional Rua Equipa, Hamuto com Membro Parlamento Nacional, Chefe Gabinete SEAS, PNTL, Autoridade Posto Administrativo Cailaco, Veterano, Parceiro Agência Internacional no Nacional, Comunidade Sira, Nomós Participante Siracelo, Inaugura Projeto Melhoramento Sistema Bemos, Nebelocaliza e Aposto Administrativo Cailaco, Município Bobonaro. E a cerimônia, Presidente de Comissão Executiva BTLEP, Carlos Peloi dos Reis, até tem BTLEP e a Política Claro, a do melhoramento do Sistema Bemos e a Capital Posto Administrativo Sira, Nebelal ou Solaparte e a Capital Município. Presidente BTLEP explica, Ba Melhoramento Sistema Bemos e a Capital Município, Nomós Posto Administrativo Sira, Se é diferente, Hanessam Bacapital Município e a Futuro Comunidade, se consumam B de Rita, ou se canalização, mas B e a Posto Administrativo Sira, B e Tóia Uma, precisa halotar o tratamento Hanessam Nono, que filtro moloconsumo. Mas B e a Capital Município Sira, B e Sira, ou se process compromise a princípio do Sistema B Cowetание, whatever se passa, wore L because of Buddhism, uros State and Calaises Preciphone, e que chiam было pelo Sistema Brio do Sistema B sample, traz territoryutive hirot armadas, como B and Vieghi family. depois ele avança para o posto do Ninhão. E então, os cursos devem estar aqui. Ele está atuando o rádio que melhora o sistema de cirurgia, e depois recruta a Ema para Zere. Para isso, ele é fadigado com o cano atro, e a Ema responsabiliza o rádio para o rádio. Então, ele é muito importante. Depois do fim do mês, ele vai ter contribuído ali, para manter os cidadãos. Vamos lá. Mas também, a partir do ano, quando ele acompanha o rádio, ele vai falar que morrem na luta. No momento, a gente tem as pessoas do mundo. A gente tem acesso interior. Os Brasil precisávam do mundo. Chefe de Gabinete, Secretaria de Estado, o salão do trabalho. E o salão da saúde, o que é uma fonte importante para o M. Morris, que a comunidade tem que cuidar de elas com facilidade de ter que utilizar bem para o tempo. A família que se faz bem, usam cuidados, e o que a gente vai fazer o que a gente vai fazer o que a gente vai fazer durante todo o tempo. A gente vai fazer isso em cima, O que é o início, é que nós precisamos de cuidado e de estragar para nós, e nós precisamos de cuidado. Importante é que nós precisamos de cuidado. Quando nós precisamos de cuidado, nós precisamos de cuidado. Mas quando eu soube, eu não vou fazer isso, não vou fazer isso, não vou fazer isso. de uma estrutura para a gente que pode fazer sua saúde, e a gente vai fazer sua saúde e a gente vai fazer sua saúde, e como sejam de as pessoas que estão fazendo a vida, e a gente vai fazer sua saúde e a gente vai fazer sua saúde, e simplesmente isso significa, que você não tem que ter sua saúde, e a gente vai fazer sua saúde. Diz-lhe o senhor ministro do Nenara, no secretário-sacriste do Nenara, amigas e o senhor para a gente que a comunidade de Siria, E aí, a gente vai fazer uma vila e também a cada uma de serviços para o Partido BTL ou para o sistema melhoramento de equipamento, o Partido de Láquo e a vila. E parabéns com a equipe técnica, a gente vai fazer o serviço de treino durante o tempo de vida. A gente vai fazer o serviço de família, a gente vai fazer o serviço. O mais importante é que a gente vai fazer o sucesso. O mais importante é que a gente vai fazer o serviço de treino durante o tempo de vida. O mais importante é que a gente vai fazer o serviço de treino durante o tempo de vida. E aí, o Partido de Láquo e a vila, a gente vai fazer o serviço de treino durante o tempo de vida. E aí, a gente vai fazer o serviço de treino durante o tempo. E aí, a gente vai fazer o serviço de treino durante o tempo de vida. Beneficiário João Leto Mali Lopes orgulho tebez, também o governo de Rússi BTL-IP, criou uma condição de dia para o povo Sira e Herbaze. A gente vai fazer o governo para criar uma condição de empresa pública para criar uma condição para a AMI. Segundo, agradeço a gente também para a AMI da Roma e a finança do B, Raquilar Malu, Dudu Malu e a gente vai fazer o serviço de treino durante o tempo de vida. Mas agora, meus condições são iguais. A gente vai fazer o governo para a empresa pública para a AMI da população. E a dificuldade é para a AMI. E quando ele está em uma empresa pública, a gente vai fazer o governo para a AMI, eu sugiro que a gente está em uma empresa pública, a empresa pública, a gente está em uma empresa pública para a AMI. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é?